Quer saber em três passos rápidos e fáceis como montar a sua HUD aqui no PokerTracker e provavelmente no Holding Manager também? Então fica aqui comigo. Fala galera, foi Sorte23 na área chegando para mais um vídeo. Batemos a meta de 4 mil seguidores. Tamo junto demais. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui. Bora bater 5K aí. Eu acredito nesse 5K. É o seguinte, anota aí. Se a gente bater esse 5K, eu vou fazer um sorteio de 5K no meu clube do Wilpoker para vocês. Então fica ligado que de algum jeito a gente vai fazer acontecer essa parada. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao canal. E se você já é um membro também, valeu demais. Já deixa o dedo no like, compartilha esse conteúdo se ele te agregar, porque isso faz toda a diferença. Para eu continuar empenhado aí, o canal cresceu muito nesse humano. A gente dobrou o número de seguidores, dobrou também a produção de conteúdo. Caralho, o maluco é brabo. E pretendemos continuar indo cada vez mais nesta pegada. Bom, vamos aqui para o vídeo, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer para criar sua HUD no Poker Tracker ou no Hold'em Manager é ter esse software, tá? E para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição o meu link do Poker Tracker e do Hold'em Manager. No momento a gente não tem nenhum desconto, mas você dá uma fortalecida a mais para o FoiSorte que gera tanto conteúdo gratuito para você, beleza? Então, entrou no Poker Tracker? Cara, essa é a tela, tá? Não fiz nada, eu só entrei nele, tá? Você vai clicar aqui em HUD, você vai vir em Edit HUD Profiles, beleza? Veio aqui em Edit HUD Profile. Aqui tem as HUDs que vêm, tem algumas HUDs, essa HUD aqui, por exemplo, é comprada, então eu não consigo transferir para ninguém, ela vem através do meu serial. Options, New Profile, tá? Teste para o YouTube. A gente quer torneio, então você marca torneio e dá OK. Depois, não muda nada, tá? Você consegue duplicar ela e mudar ela para o cache, por exemplo, se você quiser, tá? Bom, New Group, então, Grupo 1, aí o nome Stats Principais, por exemplo, mostrar em cima de todo mundo, a separação, você pode deixar uma separação reta, aqui em Cor, tanto faz, porque depois a gente vai mudar as cores ali. Padding é algum tamanho de alguma coisa, não sei o que significa. Display, eu gosto desse display aqui, para ele não aparecer, a não ser que eu passe o mouse por cima, tá? Então, aí você vai em mais, adicionar estatística, VP, IP, beleza, adicionamos estatística, ok? Aí você vai lá, adiciona outro, preflop e raise, preflop e raise, beleza. Aí você vai lá e adiciona mais uma, vai ser tribete, opa, tribete, tribete, quero só tribete pré, porque o tribete total aqui, tribete pré-flop, aí beleza, aí você vai lá e adiciona uma linha, que é ir para a linha de baixo, beleza. Aí na linha de baixo você vai, pega e manda o cbet, cbet. E assim você vai criando a sua HUD, tá? O objetivo aqui não é falar que stats você deve colocar na sua HUD, se você quiser saber as stats que eu julgo necessárias, e deixa aqui nos comentários que eu respondo, cada um de vocês, mas basicamente você fez esse processo. Aí aqui, você vai configurar color range, tá? Dentro desse item properties, você consegue mudar a letra, consegue mudar tudo, o que eu não mexo, tá? Eu não mexo em nada. Então você vai colocar color range e aí você adiciona. Se o VIP do cara for de 0 a 15, quer dizer que ele é tight, você vai querer que ele deixe a cor vermelha, beleza. Se o VIP do cara for de 15.01 até 24, ele vai ser laranja. É o cara ali que está dentro da parada. Se for de 24.01 até infinito, aí ele vai ser verde, que é o cara mais luz. Então aí você vai montando a sua HUD desta maneira, tá? Tem mais uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui, por exemplo, quando a gente pega sebet, a gente pode colocar, ó, has position, in position. Então, ou seja, dá para duplicar isso? Não, não dá. Sebet. Então aqui você tem a stat de sebet que eu deixei em posição, tá? E a stat de sebet fora de posição. Beleza? A mesma coisa vai servir para uma linha que eu gosto muito de usar, que é o de raise first in. Então vai adicionar a estatística, raise first in. Queria fazer isso na linha de baixo. Então eu vou voltar aqui para a linha de baixo. Adicionar linha. Agora sim, adicionar a estatística, raise first. Beleza? E o primeiro raise first in, eu quero saber o raise de que posição? Quero saber de EP. Depois o segundo, eu quero saber de MP. Depois, cutoff. Depois, botão. E depois, small blind. Beleza? Então, cara, assim, isso é o básico que você precisa. Ah, Lucas, mas as estétis do Zezinho, como que eu acho tal? Cara, olha o ouro. Se liga no ouro, não vou nem salvar essa parada. Configure estatísticas. Aqui é onde você cria estatísticas. Eu não sei criar estatística. Porém, ele te dá o que é a parada. Tá ligado? Então você pega o tribet. Vamos lá, no tribet total. Porcentagem de vezes que um player tribetou em qualquer street, sendo que ele teve a chance de fazer. Então a gente não quer isso. Então você tem que entender que stat você está usando. A gente quer o quê? Tribet. Tribet. Preflop. Tá? Quer o quê? Porcentagem de vezes que um player tribetou, sendo que ele tinha a chance de fazer, tribetou o preflop. Tá? Então, cara, aqui tem o manual. Larga a mão de ser preguiçoso. Esses são aí os passos, o passo a passo que você tem que ter para criar sua HUD. Não tem mistério, mas qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Valeu? E o link está aqui embaixo. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Valeu demais, GL. Fui! E aí, amém. E aí, amém. E aí, amém.